A gente vai afetar, e que só de imaginar, que nem outro ocupa no meu lugar Puta que pariu, eu não... E a gente vai terminar Distribuidora Bahia, toda a equipe tava junto, seus cachorros Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá pedindo o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, te mostrará com esse tempo que vigiu Puta que pariu, eu não sei como o coração vai aguentar E que só de imaginar, que nem outro ocupa no meu lugar Puta que pariu, eu não... E a gente vai terminar Ah, 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 ah... Parece que se encheu de bico de bom Quando eu tô vendo a liga, mas eu tô ouvindo pelo celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a minha saudade apenta Quando o teu dedo apete Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu chego as consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o lar ganhou pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu chego as consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o ar ganhar Tá bom Ó, ó, ó... Ó, ó, ó Ó, óh... Ó, ó, ó... Sa, anónimo...